Hoje eu quero explorar um aspecto pouco conhecido da cozinha japonesa, que é a cozinha contemporânea. Primeiro eu quero deixar claro que ingrediente não define cozinha nenhuma. Só porque contém shoyu no prato não significa que é cozinha japonesa. E, por exemplo, só porque contém fubá ou polvo de doce não significa que é cozinha brasileira. E a receita de hoje é do taiyaki branco. Anota os ingredientes. A receita de hoje é uma receita da cozinha contemporânea japonesa, que é o shiroi taiyaki, ou taiyaki branco. Tradicionalmente o taiyaki é feito com uma massa base de farinha e é recheado com pasta de feijão azuki. Só que, claro, o tempo passa e as coisas mudam e hoje em dia é bem mais comum encontrar um taiyaki branco, feito com polvilho doce. Eu vou medir nossos ingredientes. São 100 gramas de polvilho doce. 50 gramas de farinha. 5 gramas de fermento em pó. 20 gramas de açúcar. 1 pitadinha de sal. E vou misturar tudo primeiro. 1 pitadinha de sal. E vou adicionar cerca de 140 gramas de avo. E vou adicionar. Quando eu cheguei no Japão, no começo dos anos 90, não existia polvilho doce. Aliás, não existia uma série de coisas que hoje a gente se encontra por lá. Mas isso mudou rápido. No meio dos anos 90, lá por 1995, uma empresa brasileira levou a mistura pronta para pão de queijo. E a ideia pegou tão bem que em pouco tempo a gente encontrava pão de queijo em loja de conveniência, no 7-Level, por exemplo. E começaram a surgir várias receitas com polvilho doce porque os japoneses se encantaram com a textura que lhe proporciona e que lembra o motique, aquele bolinho de arroz amassado. E hoje em dia, existem várias receitas com polvilho doce e virou algo bem comum. Aliás, polvilho doce lá no Japão é chamado de tapioca. Flour. Farinha de tapioca. E de onde vem essa tapioca? Boa parte, de correção, de onde vem esse polvilho? Boa parte vem, por exemplo, da Indonésia. Apesar do Japão produzir mandioca, não chega a ser uma quantidade que dê conta do consumo interno japonês. E boa parte da mandioca produzida lá é para ser comercializada in natura para, por exemplo, brasileiros que moram lá e querem comê-la cozida. E, aliás, a produção de mandioca lá no Japão também não é recente. No meio dos anos 90, alguns brasileiros começaram a cultivar mandioca lá para abastecer as mercearias brasileiras. Teve um caso de um que chegou no Japão e descobriu que ele tinha herdado um terreno, uma zona rural. Outros foram atrás de terrenos que poderiam ser arrendados por um valor baixo ou até o governo cede terrenos para quem quiser cultivar. E começaram a surgir de quem plantasse mandioca, couve, salsinha e uma série de ingredientes brasileiros que a gente conhece aqui no Brasil, olha isso. Hoje em dia, que eu saiba, tem uma grande produção na província de Guma. Eles produziram, alguns anos atrás, 25 toneladas. Então, com a intenção de aumentar ainda mais. Mas parece que é tipo uma pequena cooperativa de produtores. Bom, feita a massa, eu vou aquecer a minha forminha de taiyaki. A minha forma de taiyaki, ela é de ferro fundido. Essa aqui é o produto do Japão. Aqui, provavelmente, vocês vão ver uma feita em alumínio com revestimento de teflon. Vou deixar aquecer um pouco. E também vou dar uma pincelada com óleo. Dos dois lados. Para o recheio, normalmente, eu uso a pasta de feijão azuki, o tsubuan. Para quem não conhece, a receita tem lá no meu blog. Mas, nada impede que você use um recheio diferente. Aliás, hoje em dia, no Japão, é muito comum encontrar o taiyaki com recheios diversos. Como, por exemplo, creme de baunilha, ou creme de matcha, creme de chocolate. Um, pasta doce de abóbora ou de batata doce. E, no caso, outro recheio popular que eu vou usar é o de banana com chocolate. Poderia ser banana com pasta de amendoim. Os japoneses adoram a combinação de banana com chocolate. Bom, minha fuma parece que está quente o suficiente. Vou abaixar um pouco. Eu preciso agitar a massa porque o polvilho tende a se acumular no fundo. O polvilho tende a se acumular no fundo. Nessa metade eu vou adicionar um pouco de pasta de feijão, que eu adoro. Nessa outra metade eu vou adicionar um pedacinho de banana. E um pouco de chocolate picado. cubro. E deixo cozinhando em fogo baixo até ficar bem dourado. Deu mordilha ligeira colada. Esse aqui ficou bom. Deixa eu ver se consigo soltar esse aqui. Olha. Parece que vai descolar. Pronto. Estão aqui os meus taiáques. Eles ficam um pouco mais branquinhos que os taiáques convencionais de farinha, por conta do polvilho. E no meu caso, eles são... a forma é pequenininha, eles são menorzinhos. Ele pode ser comido frio ou quente, mas é melhor ser comido quente. Porque, como podem ver, enquanto são quentes, eles são meio puxa-puxa. Essa é aquela textura um pouco puxa-puxa do nosso pão de queijo, da nossa tapioca. E as pontinhas... as pontinhas do rabinho, por exemplo, é mais crocante. A massa em si não é muito doce. A massa em si não é muito doce. A massa em si não é muito doce, a doçura vem por conta do recheio. E é curioso pensar que o ingrediente brasileiro foi chegar lá no outro lado do planeta por uma via diferente e acabou gerando uma nova receita que hoje em dia é popular. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, faça receita e me marca no Instagram. A gente se vê na próxima.